Bem-vindos, irmãos e irmãs, para o segundo dia da novena aos Santos Anjos da Guarda. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, este é o momento para vocês colocarem as suas intenções para essa novena, logo antes da gente começar a nossa oração inicial. Oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, louvores vos sejam dados por todos os séculos dos séculos, assim seja. Senhor Deus, que por vossa imensa bondade e infinita misericórdia, confiastes cada alma humana a cada um dos anjos de vossa corte celeste, graças vos dou por essa imensurável graça. Assim, confiante em vós e em meu santo anjo da guarda, a ele me dirijo, suplicando-lhe velar por mim, nesta passagem de minha alma pelo exílio da terra. Meu santo anjo da guarda, modelo de pureza e de amor a Deus, sede atento ao pedido que vos faço. Deus, meu Criador, o soberano Senhor a quem servis com inflamado amor, confiou a vossa guarda e vigilância a minha alma e meu corpo. A minha alma a fim de não cometer ofensas a Deus, o meu corpo a fim de que seja sadio, capaz de desempenhar as tarefas que a sabedoria divina me destinou para cumprir minha missão na terra. Meu santo anjo da guarda, velai por mim, abri-me os olhos, dai-me prudência em meus caminhos pela existência. Livrai-me dos males físicos e morais, das doenças e dos vícios, das más companhias, dos perigos e nos momentos de aflição, nas ocasiões perigosas, sede meu guia, meu protetor e meu guarda, contra tudo quanto me cause dano físico ou espiritual. Livrai-me dos ataques dos inimigos invisíveis, dos espíritos tentadores. Meu santo anjo da guarda, protegei-me. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Reflexão. O Padre Pio sempre incentivou os fiéis a falarem com seus anjos da guarda. O anjo da guarda do Padre Pio o ajudava, inclusive, a traduzir as cartas que o Padre recebia. Por isso, o Padre Pio sempre aconselhava. Não deixe seu anjo da guarda ocioso. Peça a ele o que você precisa. Um ítalo americano que viveu na Califórnia, frequentemente pedia a seu anjo da guarda que, por piedade, levasse um importante recado ao Padre Pio. Um dia, depois da confissão, ele falou na igreja com o Padre Pio, perguntando se o anjo da guarda havia lhe dado o recado. O Padre Pio respondeu, Tu crees que sou surdo? E o Padre Pio repetiu o que ele, há poucos dias antes, havia dito ao seu anjo da guarda. O Padre Pio sempre dizia, Envie-me seu anjo da guarda, porque ele não paga ingresso no trem e nem consome seus sapatos. No livro do Êxodo, capítulo 23, versículos 20 e 21, lemos, Vou enviar um anjo adiante de ti, para te proteger no caminho e para te conduzir ao lugar que te preparei. Está de sobreviso em sua presença e ouve o que ele te diz. Não lhe resistas, pois ele não te perdoaria tua falta, porque meu nome está nele. Oração final Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumina. Amém. Muito bem. Eu espero vocês amanhã para o nosso terceiro dia da novena aos santos anjos da guarda. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu espero vocês amanhã. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Amém. 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 Obrigado.